Fala pessoal, finalmente teremos aí o nosso tão querido do Inbio jogando o Mundial E eu vou aqui falar pra vocês como foi que ele conseguiu essa classificação, beleza? Então, já vai deixando seu like nesse vídeo que é muito importante E se inscreva aqui no canal do Mais Esportes Pessoal, recadinho rápido de sempre, né? O Mais Esportes foi adicionado pela Betway Você poderia ter postado nessa série entre Bilibilibili Game e FX Lá na LPL Através da Betway, se você tem mais de 8 anos Basta você criar sua conta na Betway usando o link que tá na descrição desse vídeo aqui Porque com esse link o seu saldo vai ser o que? Dobrado até 200 reais Então colocou 40 vira 80, colocou 100 vira 200, colocou 200 vira 400 Lembrando que o Mundial vai começar É uma das épocas que eu acho mais divertido de apostar no League of Legends Então eu vou tá sempre mandando os meus palpites também Seja no meu Instagram, né? Que tem o link aqui na descrição Também lá no Mais Esportes Então já segue a gente aí, cria sua conta na Betway E tamo junto Vamos lá falar sobre essa série entre BLG e FPX No primeiro jogo aí, a gente já teve a FPX Trazendo o tão famoso aí, o Rumble Mid, né? Gente, se tem uma coisa que o Doombie faz É jogar com alguns campeões bem, bem, bem fora mesmo Do que a gente tá acostumado a ver, né? Tanto que os campeões mais jogados dele nesse split Foi, por exemplo, Nautilus Renekton e por aí vai Ele realmente parece que o cara só joga com o campeão melee E a BLG realmente, né? A Bilibili conseguiu fazer um jogo bom nessa primeira partida aí da série A gente teve aí várias lutas que foram vantajosas, né? Pra Bilibili Lembrando que a Bilibili tem ótimos jogadores Ele, o ADD é um cara muito reconhecido lá na China E também o Kuro é um cara absurdo mesmo Participou daquela Rocks Tigers É um dos jogadores que eu mais gosto, assim De todos os tempos, né? Eu gosto muito mesmo do Kuro Mas a FPX conseguiu ali garantir um barão aos 27 minutos E a partir daí foram eles quem estavam com a vantagem do jogo, né? Mesmo eles saindo um pouquinho atrás E aí a FPX é um time que a gente tá acostumado a ver eles lutando bastante A ideia deles era realmente pegar esse barão Encaixar uma luta boa e finalizar esse jogo O grande problema aí é que a Bilibili tava conseguindo lutar bem melhor que a FPX, né? A gente tava tendo essa Kiana do Meteor ali jogando muito bem O Kuro fazendo uma partida absurda A Akali, a gente sabe que é um pique muito forte E Zai Hakan é uma bomba relógio Então a Bilibili foi realmente crescendo bastante nesse jogo aí E a situação foi ficando bem complicada mesmo pra FPX Inclusive a gente tem ali a FPX fazendo uma parada que foi muito loucura na minha opinião, né? Eles lutaram duas vezes praticamente no mesmo local ali, né? No mesmo local onde eles apanharam pra aquela parede da Kiana E aí, gente, a Bilibili fez a festa, né? A primeira luta rolou ali aos 33 minutos até os 34, como vocês estão vendo agora A Bilibili pegou o buff do barão E logo depois a FPX, então, lutou no mesmo lugar de novo aos 36 minutos E realmente eles não conseguiram lutar bem, né? Eles não conseguiram fazer uma boa luta ali de novo, né? Por que será, né? Lutar num lugar cheio de parede ali contra a Kiana? Por que será que não deu certo isso aí em FPX? E assim a Bilibili encerra esse jogo aí com 37 minutos de partida A Bilibili que venceu a EDG Agora a gente tem lá eles começando com vitória contra a FPX, cara A FPX é a grande franco-favorita pra vencer esse split Foi o melhor time da LPL ali na fase regular Pra esse segundo jogo a gente vai ter agora a Kiana sendo tirada das mãos do Meteor E agora indo pro Duimbi Então Duimbi mostrando o poder da sua Kiana ali, né? Outra coisa legal também foi o Tian jogando de Elise pra tentar acelerar bastante esse early game O jogo vai começar a ganhar mais ação ali depois dos 15 minutos, né? Esse jogo foi realmente com pouquíssimos abates no início, né? Pareceu que eu tava vendo ele secar Mas do nada a FPX começou a tomar mais controle do jogo Principalmente usando muito da pressão que eles garantiram ali, né? Com o LWX e o Crisp, beleza? Eles ganharam muita pressão nessa botlane E esses dois jogadores começaram a rotacionar muito melhor do que a BLG Então eles estavam rotacionando, aparecendo mais e tudo mais E aí eles conseguiam sempre bastante vantagem Isso também liberou o Duimbi a aparecer mais pelo mapa com essa Kiana também Ele precisava bastante ter mais liberdade pra poder mostrar esse potencial assassino da sua campeã Aliás, os 18 minutos teve uma luta bem interessante também entre o Duimbi e o Kuro, né? Os dois caíram no pau ali Um contra o outro no 1v1 e o Duimbi levou a melhor de longe, né? Levou a melhor por pouco não Foi um 1v1 bem clean do clean ali do Duimbi Não é à toa, gente, que o Duimbi é hoje reconhecido como o melhor jogador da LPL O melhor jogador da China, né? O cara que mais impacta pra muitos é hoje o melhor jogador do mundo também Ele realmente é um cara que tá jogando muito Outra coisa muito interessante a gente falar ali dessas composições da FPX também É que o Jim Goon tava jogando de GP pelo segundo jogo Cara, pra mim esse cara é provavelmente o melhor GP do mundo Ele é muito bom de GP mesmo E ele tava ali conseguindo jogar de GP de novo Ele realmente impacta bastante com esse campeão A FPX consegue um barão bem tranquilo aos 23 minutos Como eu falei, né? Do nada, entre os 15 e esses 25 minutos Muita coisa rolou e a FPX snowballou demais na vantagem É um time realmente que eles botam muita pressão Eles jogam de uma maneira muito agressiva E eles agressivaram demais nesse momento do jogo aí Um momento que ninguém esperava, né? Ali aos 24 rolou essa luta Com o Doom B chegando totalmente atrasado Mas mesmo assim, ele foi pra cima Eu achei que ele ia se matar praticamente do jeito que ele foi Mas ele conseguiu garantir mais vantagem ele pra FPX E conseguiu então utilizar esse buff do barão, né? Se o Doom B não tivesse feito essa chegada ali Provavelmente esse buff do barão poderia ter sido jogado fora, né? Ele realmente chegou um pouquinho atrasado Mas como ele chegou Tava tudo jogando ali o clean do clean Pra poder garantir mais vantagem pra FPX Depois que eles levaram o inibidor A gente tem esse chase da Bilibili aí pra cima deles, né? O Hakan inimigo consegue um knock-up muito bom Pra cima do Doom B e do Jingoon E aí, cara, a situação complica bastante pra eles ali, né? O Doom B acaba morrendo E o Crispy é quem chega ali pra poder salvar o Jingoon, beleza? Mas pelo menos eles conseguiram levar esse inibidor aí Mesmo quando o inibidor viva, a FPX ainda ameaça Pegar o dragão da montanha O Tian consegue o roubo do drag Mas acaba morrendo Então foi aquela coisa Foi bom, conseguiu mais um dragão da montanha Dois dragões da montanha Ele acaba morrendo Mas em um momento também Onde a Bilibili não conseguiria fazer muita coisa Pra poder punir essa morte dele Aos 30 minutos a gente tem mais um barão nascendo A FPX inicia A Bilibili precisa de contestar esse barão Senão o jogo vai acabar E aí a FPX vai novamente lutar melhor O Doom B ali conseguindo de novo Impactar bastante na luta com essa Qiyana Faz um double kill E aí, gente Ficou de boa ali Pra FPX Conseguir pegar mais um buff do barão, né? O Doom B ainda caça o ADD Mas ele acaba trolando ali um pouquinho, né? Tenso já E acaba morrendo pra essa pop Que tava bem tanquezinha já Com o buff do barão A FPX garantiu mais vantagem Levou o inibidor do meio E aos 36 minutos foi hora Do Doom B fazer essa teamfight Absurda Ele já chega eliminando o ADD Depois consegue utilizar o ultimate em 3 jogadores, né? E aí, cara? Triple kill dele Teamfight simplesmente Absurda do Doom B ali Pra poder fechar o caixão ali E garantir essa primeira vitória da FPX na série Vamos então pro Terceiro jogo Agora a gente tem a Qiyana Novamente sendo picada Pela Bilibili E a gente tem ali alguns campeões diferentes Também aparecendo pra FPX O Doom B pica O Panteon, né? Um dos campeões mais simbólicos ali dele Lembrando que ele jogou, né? Com esse Panteon Durante Rift Rivals A gente tem o Jingul Trazendo o Mordekaiser também A Bilibili agora É quem tá com a Qiyana Então novamente essa Qiyana Jungle aparecendo O Doom B consegue fazer Seu primeiro gank do Panteon Aos 10 minutos Aparecendo ali Na top lane Garantindo ali já Bastante vantagem Pro seu time, né? Então mais um abate ali Pra FX E consegue tentar acelerar um pouquinho mais E aí, gente O Doom B vai estar sempre Tentando punir O ADD, beleza? Sempre que esse Qiyana Der um passinho pra frente Vai estar o Doom B caindo lá De ultimate Foi realmente uma caça ao Qiyana Nesse early game aí, né? A FX realmente Tentando punir bastante Tentando eliminar esse Qiyana O máximo possível Pra ele não ter vantagem Lembrando, né, pessoal? Ele tava jogando com o Panteon Antigo ainda, né? Porque o Panteon lá Ainda não entrou No patch mais novo e tudo mais Lá na China demora demais Essas mudanças de patch Então por isso que a gente Tá tendo esse Panteon Mais antigo aí Rolou essa luta aí Na bot lane A gente teve esse double Q Do LWX E a FX conseguiu Uma vantagem Mas nada Grandioso demais também Foi um teamfight Até bem pau a pau mesmo Aos 20 minutos Mais uma teamfight O Doom B consegue cair Com um ultimate Muito bom ali E já chega causando Estão também Agora, olha só O quão brilhante O Doom B foi nessa teamfight Tipo assim, cara Ele bateu Ele causou o máximo de dano Que ele podia Ele tava ali com 100 de HP Ele ficou calmo Deu a volta Chegou Se reposicionou Eliminou mais um jogador E depois Consegue eliminar mais um jogador Consegue garantir um double Q Com 200 de HP Isso foi algo muito importante Dele ali mesmo De ter noção um pouquinho Dos limites do Pantheon Ele sabendo até onde Ele podia chegar Voltou na hora Que ele não tinha mais cooldown Se reposicionou Muito bem E aí conseguiu um double Q Então esse é o Doom B Galera Pra quem não conhece Ele é um jogador Muito absurdo mesmo A grande questão do Doom B Que ele é realmente um jogador Que é sempre muito agressivo Então às vezes ele realmente É punido Por essa agressividade dele No primeiro barão do jogo ali A FPX vai conseguir garantir o buff Com 28 minutos de jogo A Kiana do Meteor Consegue um ultimate Muito bom A gente tem o Jingoon Salvando e conseguindo Mais o abate Então a FPX basicamente Conseguiu Esse buff do barão E depois Eles saíram no igual 2x2 Então foi ótimo Pro time do Doom B Essa teamfight Quando o barão nasce novamente É hora de mais uma luta ali Da FPX E agora eles conseguem A vantagem necessária Não só pra fazer o barão Mas pra eles finalizarem o jogo Então eles já optam Pro finalizar A partida Obviamente Depois dessa teamfight Eu até achei que a FPX Às vezes iria pro barão Mas eles Nunca vão optar Pelo caminho mais seguro Num 5v3 Eles realmente vão chegar lá E tentar daivar ali no Nexus O time adversário E eles conseguiram Finalizaram então Esse jogo 4 Com muita tranquilidade Daivaram Mataram os 3 Aniquilaram Os jogadores da Bilibili E conseguiram essa vitória No jogo 3 Agora Ficando uma partida De vencer a série Para esse quarto jogo A Bilibili Acaba banindo a Kiana Pra não deixá-la cair Nas mãos O Doom B de novo O Doom B então Vai trazer o Ryze E o Jingoon consegue jogar De GP de novo Como eu falei Ele gosta muito De jogar com esse GP O Tian Vai jogar de Rek'Sai O pick A gente não está vendo Tanto mais Igual a gente chegou a ver Em outros pets Mas ele mostra O motivo desse pick Rapidamente E ali Ele consegue agressivar Já de cara Para cima do jungler adversário O Doom B consegue Um double kill E são 3 kills Para a FPX Novamente a FPX Acelerando muito o jogo Gente Esse time da FPX Eles aceleram demais A partida Então Eu estou louco Para ver eles jogando Contra times coreanos E principalmente contra G2 No mundial Eu estou muito animado Para ver mesmo Porque é uma equipe Que acelera realmente Muito o jogo Ali aos 3 minutos A gente vai ter uma teamfight Generalizada De 5 vs 5 mesmo Tentando lutar ali Por esse Arauto A FPX acaba perdendo A luta O Doom B precisa De se reposicionar Então o Arauto Acaba ficando ali Para o time Da Bilibili mesmo Alguns minutos depois Vai ter mais uma teamfight Nessa teamfight Acabou que o Doom B Perdeu tempo demais Com a Kali Enquanto estava rolando isso E o seu AD Carry Acabou morrendo Então ele precisou De usar o teammate Do Ryze ali Para reposicionar O seu time E eles precisaram Do desengaging Então mesmo com Essa vantagem inicial De gold A Bilibili conseguindo Umas vantagens Conseguindo Lutas melhores Ali em certos momentos Do que a FPX Tanto que foi A própria Bilibili Que iniciou Esse barão ali Com 22 minutos De jogo O Crisp morre De cara ali Naquele barão Como vocês viram E a FPX É meio que obrigada A tentar contestar Isso de alguma maneira No 4 vs 5 Eles já sabiam Que não iam conseguir Pegar o buff do barão Mas talvez conseguiriam Matar todo mundo Então era realmente Essa a ideia Da FPX ali Tentar eliminar O máximo de inimigos Possíveis Então eles conseguem Deixar apenas Dois jogadores vivos O Duimbi Consegue um flank Muito bom ali Mais um double kill Pra ele nessa partida Mesmo com tanta Vantagem de pressão No mapa Graças ao barão Ali da Bilibili A FPX É quem tenta A inicialização Aos 25 minutos De partida Eles eliminam Um tanquente Com muita velocidade E depois O ADD Acaba caindo Numa fria ali Quando ele Pula no meio De todo mundo A FPX Leva o inibidor E depois Ele já tem Mais uma luta Pelo dragão Cara É o Piel É luta o tempo todo E aí gente Gente O Duimbi Morre de cara Mas ele consegue Eliminar o jungler Adversário ali Na luta E a FPX Tem uma vantagem Numérica Porque a gente Teve outro jogador Morrendo ali Em cima Também Pro LWX Então Eles conseguem Vencer essa luta Com muita tranquilidade E até parece Que a FPX Vai conseguir dar Um GG Mas eles Mas eles Apenas deixam O inibidor Da botlane Aberto A teamfight Então vai rolar Alguns minutos Depois Aos 30 minutos De partida A FPX Já tem um início Muito bom Na luta Onde eles Trocam A Kali Pelo Seu suporte Pelo náutico Suporte Mas uma jogada Muito agressiva Do LWX Também Com a sua Kaisa Que ele usou O Killing Instinct Pra cima Da Kali E conseguiu O abate Beleza Na hora da teamfight A gente tem A Kaisa morrendo De cara Mas o Rise E o do InB Tava causando Dano demais Esse GP Tava muito grande Também Então ficou fácil Pra FPX Ganhar essa luta Garantir o Barão Mesmo com esse Barão A FPX Ainda não conseguia Finalizar o jogo O Bazi Tava segurando demais A partida E aí No próximo Barão Aos 37 minutos A FPX Tenta contestar O Barão Mas enquanto Eles estão lá Com dois jogadores Contestando O Do InB O LWX E o Dingun Simplesmente Foram pro GG E aí Garantiram Então Derrubaram O Nexus Adversário E eles estão No Mundial Pessoal Eles garantiram Essa vaga Agora no Mundial Dependendo Independente Se eles vencem Ou não Afinal Eles vão estar Como seed 1 Ou seed 2 No Mundial A outra final Foi entre RNG E Top Sports Vai ter vídeo Aqui no canal Falando sobre ela Ainda hoje Também Então Deixa o seu like E se inscreva No canal E aquele recadinho Já cria sua conta Lá na Bet Se você tem mais 18 anos Beleza Que eu vou estar Sempre dando Meus palpites Aqui também Galera Essa final Da LPL Eu estou bem Hypado Mesmo pra ela Então fiquem ligados Aqui no canal Também Que vai ter vídeo Falando sobre ela Deixa o seu like Que é muito importante Se inscreva no canal E comenta aí Se você acha Que a FPX Vai fazer bonito No Mundial Porque eu estou Hypado Pra esse time Já hypei mesmo É isso aí Um grande abraço Todo mundo Valeu Deixa o seu like Inscreva no canal Tamo junto Falou Tchau